Onde eu estou? O que está se passando comigo? Gabriele! Gabriele! Onde você está? Não quero lembrar disso, Gabriele! Volta! Por que ele está chamando a estas horas? Sinto muito, filho, mas você vai ser preso pelo homicídio da sua filha Gabriele. Mas... mas eu... Somente nos sigo. Pelo hediondo crime de assassinar a sua própria filha, eu o condeno que o pendurem pelo pescoço até que você morra. Que Deus tenha piedade da sua alma. Eu sou inocente. Em frente! Podem pendurá-lo! Que seja enforcado! Meu Deus! Onde... Onde eu estou? Ele está vivo! Vivo! Eu... Eu criei vida! Tome! Isto fará sentir-se melhor. Um brinde... Para celebrar-me. Criei... Um ser... Humano! Tome! 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 Minha mão... Meu Deus! É uma mão de mulher! O que esse patife desprezível fez comigo? Você pode se levantar e andar. Não há qualquer sinal de tontura. Excelente. Você pode me ouvir? Qualquer coisa. Talvez você saiba ler lábios. Não. Não. Você deve ser capaz de ouvir. Talvez o gato tenha comido sua língua. Você não imagina como esta afirmação está próxima da verdade. Lembro de ter sido enforcado. Morto. E agora em um laboratório. Faço parte de uma experiência. Claro. Tudo se encaixa. Este local cheio de maldade. Este doutor louco. Energias profanas emanam destes aparelhos diabólicos. Certamente não são de origem terrestre. Energia, matéria, vida. Tudo o que vemos, sentimos, tocamos, ouvimos e degustamos. É uma entre duas coisas. Massa ou energia. Simples? Sim. Você conhece esse homem? Ele parece tão familiar. O juiz Rottenbush me acusando pelo desaparecimento de crianças de outros vilarejos? Ah, esse covarde mentiroso. Eu criei vida, provando mais uma vez o que sempre soube ser verdade. Dane-se a modéstia. Eu sou um gênio. Eu descobri um novo material, um elemento não conhecido de número 86 nessa tabela periódica. Eu o batizei de Lifestone. Como você pode ver neste quadro, o espectro de energia contém uma faixa estreita de energia que é a essência da vida, a energia L. Ela interage com células e tecidos, de maneira que ainda não posso explicar. Mas você é a prova desse notável poder. Ah, sim. Este o motivo pelo qual nós estamos tendo esta conversa. A única razão é devido à energia L. Bem, para ser específico, energia L e o cristal Lifestone, naturalmente. Agora, com cuidado, coloque de volta na prateleira. Obviamente, há muito mais sobre este cristal do que querem que eu saiba. Vou examinar o material mais tarde, quando o doutor estiver entretido com seu trabalho. Como um paraquedas. Como um paraquedas. Como um paraquedas. Eu tenho uma teoria. Não, é mais do que isso. A energia se move. Ela flui como ondas, misturando formas, formando matéria. A luz visível é uma onda de energia específica, como o som, a eletricidade e o calor. Consequentemente, a vida propriamente é também uma onda de energia, uma vibração específica. É absolutamente simples. O mistério da vida desvendado. E a vida o presentation, mama. O mistério da vida desvendida. O mistério da vida desvendida. Os criados já prepararam um quarto para você num andar inferior. Sinta-se à vontade. Contudo, uma palavra de aviso. Embora você tenha sofrido um grave trauma, para dizer o mínimo, se você pegar no sono, bem, provavelmente será fatal. Claro que morrer não é um problema, mas a hemorragia poderá causar mais danos ao seu cérebro. O que é o Tesla? O Tesla. 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 O que... o que é isso? Qual seria o propósito? Pesquisa, claro. Aquele cretino. Pobre gatinho. Talvez músculos pudessem ser fixados à máquina para criar. O que estou pensando? Isso é doentio. Esse local está cheio de coisas que ninguém jamais deveria ver. Uma chave. Essa sala é tão pequena e sufocante. Parece que estou sendo... observado. Vejo que você encontrou o caminho para seu quarto. A propósito, caso você não se lembre, você foi vítima de enforcamento. O pessoal do vilarejo caiu sobre você como uma matilha de lobos famintos, arrancando cada um de seus membros. Definitivamente não foi seu dia de sorte, hein? Por sorte, eu tinha algumas peças sobressalentes que usei como reposição. Afinal, peças são peças. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E provar de uma vez por todas que a energia L é verdadeira. Ou se estou morto, preso para sempre neste inferno. Este local parece seguro das fiestas daquele doutor doentio. Fedorento, este lugar fede a restos humanos. Tchau, tchau. E provar de uma vez por todas as fiestas daquele doutor doentio. E provar de uma vez por todas as fiestas. E provar de uma vez por todas as fiestas. E provar de uma vez por todas as fiestas. Hum, que cheiro de ácido nítrico. Tão forte que queimou minhas narinas. Nitrato de potássio, glicerina e ácido sulfúrico. Uma reação química pronta para explodir. E provar de uma vez por todas as fiestas. Funcionou. Funcionou. Porque esta porta estava fechada. E provar de uma vez por todas as fiestas. E provar de uma vez por todas as fiestas. Ah, meu Deus! É você! Fique longe de mim! Que castelo estranho que encontrei! Será que alguém mora aí? Aqueles loucos não me encontrarão aqui! Oh, meu Deus! O machado não! Por favor, pare! Por favor! Este labirinto é tão confuso! Não há como escapar deste castelo! Que belo dia! Tchau! O que é isso? Olá, senhor. O senhor sabe onde o meu pai está? Onde você está me levando? Minha casa fica para o outro lado. Mamãe, papai, onde vocês estão? Não. Por que estou sozinho? Senhor, o senhor está me levando até meu pai? E por favor, abençoe minha mamãe e papai. Amém. Pare, por favor. Amor, dói muito. Por que você quer me machucar? O lago é tão lindo. Este castelo é tão escuro e assustador. O que você quer me machucar? Cuida saindo do seu corpo enquanto aperta o seu pescoço! Adoro a sensação deste poder! Eles nunca me encontrarão neste castelo! Nunca! Querem passar a corda em meu pescoço? Eu vou mostrar a eles! Eu voltarei! Posso sentir o sangue quando perfuro o crânio espirrando em meu rosto! Que gosto tal inebriante! Olhe para ele! Meu marido é tão concentrado em seu trabalho! Olá! Oi, querido! Só passei para deixar umas... Isso queima! Esse produto químico! Este doutor, ele é tão estranho! E há alguma coisa sobre ele! Preciso ter sucesso em minhas aulas! Meus estudos são muito importantes! Eu só uso um padest region que eu estouYo, depois o quei! Espere sua carga de calor... Ah 比如ioviana, você pode confirmar que Стéの restinaria? É muito básico... E colaboração de núcleo... wynem... A CIDADE NO BRASIL 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 Será que nunca conseguirei morrer? Será que ainda não sofri o bastante? Estou realmente no inferno? Espere! Minha comida! Minha comida! Minha nossa! O doutor maluco estava certo! Ele realmente zumbou de Deus e... E criou vida! Mas... Isso significa... Oh meu Deus! As anotações do doutor! Preciso escapar logo antes que ele descubra que eu as peguei! Preciso escapar deste castelo! Mas sou um assassino condenado! Se eu sair deste lugar, serei caçado como um animal! É... Poxa... Powerful... Poça... A soa das fotos... Poxa, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, Philip Admiro sua natureza curiosa E aplaudo sua persistência Mas você meteu-se em assuntos que não lhe dizem respeito Minhas anotações são confidenciais Se você não devolvê-las imediatamente Deixe-me dizer o seguinte Fui eu quem lhe deu a vida E tenho todo o direito de tirá-la Você aproveitou-se de meu temperamento gentil e generoso E esse foi um grave erro de sua parte E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Estou tão cansado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Onde estão minhas anotações? E aí 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 Se eu pudesse soltar minha outra mão Se eu pudesse soltar minha outra mão Alguém está baixando uma chave Talvez para soltar minhas algemas Mas quem é este Quem está me ajudando? Deve haver uma forma de sair daqui E aí E aí Eu preciso sair desse lugar E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Teria sido ele? Sim. Ele tem interferido em minha vida todos esses anos. E eu nem sabia. Esse lunático pagará por tudo que tem feito. Por que o doutor guardaria recortes. O que é isso? Isso é... Oh, minha nossa. Esta anotação. Esta anotação. Esta anotação. Parece familiar. Parece familiar. Esta anotação tem minha caligrafia. Tem minha caligrafia. É a mesma carta que escrevia a pessoa que financiou minha pesquisa. Foi o doutor. Esse sujeito. Esse sujeito pagará por isso. Foi ele quem financiou minha pesquisa que resultou naquela explosão fatal. Minha pobre esposa. Ela era inocente. Ela não merecia morrer. Mas ele sim. A ANOTAÇÃO A ANOTAÇÃOES Sobre o creme de proteína elétrica, a energia L foi baseada em minha pesquisa. Minha esposa. Preciso encontrá-lo. Ele roubou tudo de mim. Minha esposa. Minha filha. Meu trabalho. O doutor deve pagar. Minha filha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deve haver alguma coisa aqui que me ajude a escapar desse lugar e deixar toda essa loucura para trás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 por aquele louco varrido. Ele pagará por seus crimes contra a natureza. Se eu fosse você, não apontaria esse dedo com tanta rapidez. Especialmente um dedo que não lhe pertence. Você é brilhante, sim. Mas é também um bêbado irresponsável, egoísta e descuidado. Sempre culpando alguém por alguma coisa quando o problema real é você mesmo. Você é patético. Ele tem razão. Eu sou tudo aquilo mesmo. Um fracasso. Um bêbado. E um assassino. Primeiro minha mulher. Agora minha filha. Não posso mais suportar isso. Estou realmente louco. Não posso mais suportar isso. Não posso mais suportar isso. Não posso mais suportar isso. Pelo menos suportar isso. Deixa eu fazer atendimento. Tem um chão. Tem que ser 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 um chão. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Eu sei que você está aí! Meu nome é Sarah, Sarah Strauss. Vem agora, precisamos nos apressar. Aqueles homens, por que estão atrás de você? Sarah... Sarah? Esse nome parece familiar. Será que este é o mesmo nome mencionado na carta que encontrei antes? Siga, precisamos nos apressar. O que você está esperando? O que eu sei sobre essa mulher? Ela disse que seu nome era Sarah, mas de onde ela veio? Como alguém tão lindo pode viver num lugar horrível como este? Vamos! Precisamos nos apressar. O que você está esperando? Quanto mais olho para ela, mais fico impressionado com sua beleza. Deus! Ela deve me achar repugnante. Mesmo assim, ela me ajuda. O que você está fazendo? 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 Aqui estaremos a salvo. Confie em mim. Aqueles sons que ouvimos nos túneis, acho que sei o que significam. Você deve estar com sede. Tome. Água fresca. Sei quem você é, Philip. E que você foi... Enforcado pelo assassinato de sua filha. Enforcado pelo assassinato de sua filha. Veja! Há garrafas lá em cima. Mas como poderemos pegá-las? Tome. Mas como é que você está fazendo? Tome. 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 Pá. Isso. Tome. Tome. Vem cá Sente-se ao meu lado Hum! Hum! Este vinho é maravilhoso! Obrigada! Sei que você deve estar imaginando quem eu sou. Vamos ver. Meus pais são ricos e eu sempre fui bem... Uma menina levada. Quando minha sobrinha desapareceu, eu tinha de fazer alguma coisa. Alguém precisava fazer algo. O que você sabe sobre o segredo da vida? Sabe, minha sobrinha desapareceu há várias semanas. Outras crianças também desapareceram dos vilarejos vizinhos. Acredito que elas estejam presas. Provavelmente aqui nos arredores do castelo. Tenho muito a dizer a ela. Mas estou tão envergonhado. Minha voz parece a de um monstro. O que é aquela coisa medonha? É tão feia, tão... Lá nas sombras, algo se move. Rapidamente. Preciso de algo para atirar. Uma pedra. Amigo? Como eu? Como você? 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 Por favor, Felipe. Vá sair embora. Por favor. Por favor. Acho que as crianças estão em algum lugar do castelo. E se estiverem, o Dr. Frankenstein irá me ajudar a encontrá-las. Sinto que posso confiar nela. Talvez ela possa ajudar. Preciso levar a Sarah até o mausoléu. E mostrar a ela que o Dr. é uma pessoa repulsiva e maldosa. E mostrar a ela a verdade. Felipe! Onde você está me levando? Felipe! Onde você está me levando? Onde você está me levando? Muito bem. Onde você está me levando? Eu já estive em muitos aposentos do castelo do Victor. Mas eu nunca vi este lugar. Imagine poder gerar vida. As possibilidades são incríveis. O doutor poderia ganhar muito respeito com este trabalho. Preciso ir, Philip. Preciso encontrar o doutor. Preciso de uma explicação. Vamos, Philip. Por aqui. O doutor poderia ganhar muito dinheiro. Philip, aqui dentro. O doutor poderia ganhar muito dinheiro. Vamos, Philip! Talvez possamos escapar lá por cima! Depressa! Parece que o chão sob nós está se movendo! Depressa! Há algo lá embaixo! Sinto a escada balançar! O que quer que haja lá embaixo deve ser enorme! Mal consigo me segurar na escada! Oh, Deus, Philip! Depressa! Está quase nos alcançando! Só mais um pouquinho! Philip! Socorro! Estou presa! Não posso sair! Estamos a salvo! Pois a besta não nos agarrou! Philip! Eu vou procurar o doutor! Se você não quiser vir, eu entenderei! Eu vou procurar o doutor! 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 Eu vou procurar! Uma anotação? Alguém esteve aqui. Felipe, o que você encontrou? Que lugar é esse? Será que aquela carga contém as crianças desaparecidas? Gabriele poderia ser uma delas. Meu Deus, será? O que é isso? É uma bomba com explosivo suficiente para mandar todos nós para o outro mundo. Eu seria louco se tentasse desativá-la. Preciso encontrar o Dr. Frankenstein. Oh meu Deus, Felipe! E as crianças? Essa bomba vai matar todas elas. Não devemos tentar desarmar a bomba nós mesmos. É muito perigoso, Felipe. Precisamos encontrar o Dr. Frankenstein. Ele poderá ajudar de alguma forma. O Dr. Frankenstein. Ele precisa. Não devemos tentar desarmar os ricos. Não devemos tentar desarmar os ricos. Meu Deus, eu sou o único culpado Ficarei marcado para sempre como um assassino de crianças A única coisa que me resta é viver dentro daquele castelo Quebrai, a sua vida A sua vida Quebrai e brilha Quebrai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sarah? Você e Philip? Meu Deus, o que você faz aqui? Minha querida Sarah, apesar de sempre gostar de sua presença, você não pode ir e vir a seu bel prazer? Ela já esteve aqui antes. Conhece o doutor? Por favor, Victor. Há uma bomba no cais. Precisamos fazer algo a respeito. Por favor. Philip. Lamento não ter sido sincera com você, mas eu tinha meus motivos para não falar sobre o meu passado com o Victor. Ouça, por favor. Minha sobrinha está desaparecida. Tenho procurado por ela. E bem, Victor, aquela bomba, ela poderá matar as crianças. Crianças? Por que haveria crianças no cais? Naturalmente, você está certo sobre a bomba. Fui eu quem a colocou lá. Veja, eu tinha conhecimento há algum tempo das atividades abomináveis de Rothenbush e do Vladimir. Eles pensam que eu não sei da chegada e do encontro deles hoje. Bem, eles estão bastante enganados. E hoje eu finalmente me livrarei daquele miserável. É uma pena que o Vladimir também deva morrer. Eu aprecio seu talento para conseguir produtos ilegais difíceis de serem encontrados. Infelizmente, ele também sabe me chantagear. Portanto, terei que eliminar o problema antes que se torne uma realidade, certo? Na verdade, foi o Vladimir quem cedeu a medula óssea para as experiências com o creme de proteína elétrica. Você já esqueceu, Felipe? Em algumas horas, quando o navio chegar, eu acionarei a bomba e aquele chantagista impostor será destruído! Victor, meu Deus! Você sabia que o juiz Rothenbush é meu tio? Você teria coragem de matá-lo? O que aconteceu a você? O que você se tornou? Você deve parar com isso! Você não deve matar ninguém, especialmente crianças inocentes! E há crianças, Victor! Acredite em mim! A carta encontrada por Felipe diz tudo! Havia alguma menção de crianças na carta que você encontrou? Não, não havia. Por quê? Porque não há crianças! Este castelo é meu! Ninguém chega ou sai sem que eu fique sabendo! Apesar de a Sarah ter conseguido passar desapercebida, quando eu digo que não há crianças, então não há nenhuma! Você não entende, Victor? A bomba vai matar pessoas! Pessoas de verdade! A bomba vai matar meu tio! E vai matar as crianças! Parece que não estou conseguindo convencê-lo! Você se tornou um monstro! O juiz me condenou à morte! É o tio da Sarah? O que significa isso? Veja, você não precisa ficar violento! Noto que você está bastante aborrecido com isso e naturalmente eu o ajudarei! Não podemos deixar que crianças inocentes morram! Nem pense nisso! Queira ficar aqui! Eu irei desativar aquela horrível bomba! E todos ficarão felizes! E que tal uma bebida mais tarde? Sim, claro! Meu Deus! Você realmente acha que eu acreditei naquela sua história sobre crianças? Que eu deixaria você atrapalhar meu trabalho? Vocês são ambos idiotas! A bomba explodirá conforme o planejado! Nada irá mudar os planos! Se houver crianças e elas forem destruídas sempre poderemos construí-las novamente! Agora fique aqui! Não se mova! Deixe-me dizer que seria muito perigoso para você sair desta sala! Oh, Filipe! Lamento muito! Lamento ter confiado naquele homem! Eu... Eu... Filipe, meu Deus! Está acontecendo! Lá embaixo! É uma das crianças sendo levada até o cais secreto! Precisamos sair daqui! Precisamos parar isso de qualquer forma! Mas como poderemos escapar? É a Gabriele! Ela está viva! E aí vieram E aí Rápido les atribute é Deve existir alguma forma de obter esta chave Meus dedos, eles não são suficientemente longos Deve existir alguma forma de obter esta chave Sim, agora consegui Encaixa Sou muito gordo para passar Filipe! Estou aqui no hall! Victor ficou realmente louco Ele preparou uma armadilha para nós Algum tipo de arma automática acionada pelo movimento de abertura da porta Podia ter me matado Mas por que não matou? Filipe! É aquela criatura! Está morta! Não acredito nisso, mas... Parece que ele pulou na frente da arma para me proteger A bomba! Precisamos correr, Filipe! Falta pouco tempo Pobre imundície! Depressa, Filipe! Precisamos salvar as crianças! Minha nossa! É o que estou pensando? 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, meu Deus. Sangue por toda a parte. Você precisa estar bem, Gabriele. Você precisa. Gabriele morta. Espere um pouco. O cristal. Eu posso trazê-la de volta à vida. Podemos ficar juntos novamente. Como é que eu pude pensar tal coisa? Preciso voltar à torre e do laboratório. Gabriele deve ser ressuscitada. Acho que ela está morta. Vou buscar ajuda. Provera. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devo me apressar. A tempestade vai atingir o auge de sua fúria em instantes. Preciso estar pronto para aproveitar toda sua força e trazer Gabriele de volta à vida. Durma, Gabriele. Durma. Logo você acordará desse sono ruim chamado morte. Preciso tentar soltar as pipas. A CIDADE NO BRASIL Preciso fechar a chave para direcionar a energia e coletá-la na bobina de energia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você pensa que está fazendo? Você nunca aprenderá minha teoria! Papai! Você está vivo! Eu te amo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL